Depois de cinco meses, o DENIT finalmente liberou as duas faixas do quilômetro 42 da BR-277 no sentido da descida para o litoral. O movimento na rodovia está intenso desde ontem à tarde por conta do feriado da Páscoa. O trecho estava parcialmente interditado desde outubro do ano passado após deslizamentos de terra. Havia uma expectativa de liberar as rodovias no início do ano, mas novos problemas decorrentes da chuva fizeram a data ser adiada até as vésperas da Páscoa. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no local foram instaladas telas metálicas para evitar futuros deslizamentos. Além disso, também houve um recapamento do asfalto no quilômetro para garantir a segurança dos motoristas. Quem acompanhou a liberação das duas faixas da BR-277 e também conversou com o superintendente do DENIT no Paraná, Cristiano Schneider, foi o repórter Rudinei Vieira. Vamos conferir. Perto das duas horas da tarde, a pista sentido Paranaguá da BR-277 foi totalmente interditada por agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Supervisão do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Porém, a liberação só aconteceu perto das três horas da tarde, causando aproximadamente oito quilômetros de fila. Pelo menos no feriadão de Páscoa, as duas pistas sentido litoral da BR-277 no quilômetro 42 foram liberadas. De acordo com o DENIT, a obra do quilômetro 42, que é de responsabilidade do órgão, foi totalmente terminada. Porém, a obra do quilômetro 41, que é de responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Paraná, essa ainda continua e será retomada na próxima segunda-feira. O DENIT da parte do KM42, falta só fazer a desmobilização daqueles poucos equipamentos que ficaram ali no acostamento ainda. E a gente já aproveitou a época que estava o desvio também, já fizemos a pavimentação daquele segmento. Aí tem a obra do DR, que é um pouco mais para baixo aqui no segmento, que eles vão voltar na segunda-feira e a previsão de conclusão é no dia 15 daí. Desse ponto específico ali que a gente trabalhou, não vai ter mais problemas, né? A gente fez um entelamento ali com tela de alta resistência e tirantes ali com uma profundidade média de oito, nove metros de profundidade. Então, espera-se que isso contenha o aterro em rocha ali, o corte em rocha. O quilômetro 33, no entanto, onde houve o afundamento do asfalto, permanece bloqueado. E funcionando em pistas simples. De acordo com o superintendente regional do DENIT, o departamento está em processo de contratação de uma empresa especializada para fazer o conserto no local. Porém, ainda não tem previsão de início das obras. Um prazo definitivo, assim, que eu não posso lhe afirmar, assim, um prazo para a contratação. Mas a partir do momento que for contratado, a gente está estimando em torno de 60 a 90 dias para concluir os serviços. Ou seja, mais meio ano em que o paranaense vai ver a principal ligação do estado inteiro com o litoral com algum tipo de problema, com algum tipo de lentidão. A gente comentava até fora do ar aqui que faltam até argumentos para que a gente consiga, de alguma maneira, contextualizar tudo isso que acontece na descida para a serra aqui, ou para a descida das praias aqui no Paraná. É uma lentidão, é um desespero para quem depende dessa estrada diariamente. Nós, inclusive, Mike, estamos preparando uma série de reportagens para mostrar a BR-277 de ponta a ponta. Em breve, no RIC Notícias Noite, aqui no RIC Notícias Opinião, claro, nós traremos os detalhes dessa reportagem produzida pelas nossas equipes. E só mais um alerta, ou mais um susto para os paranaenses. A Defesa Civil está emitindo, desde a noite de ontem, alertas de temporais e grandes volumes de chuva, principalmente para a área e para a região de Guaratuba, aqui no litoral do estado. Nós estamos em alerta amarelo nesse momento, enquanto o litoral sul de São Paulo, que faz divisa ali com Guaraqueçaba, com Superagui, já está em alerta vermelho. Portanto, é mais chuva que vem por aí e se está em alerta vermelho para o que vem do céu, imagina só o alerta para os moradores, para os turistas que pegaram a estrada, desceram para o litoral para aproveitar uma folga, que podem, de alguma maneira, encontrar algum problema no retorno ou até mesmo na descida.